Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lili do Co-Criando o Universo e eu só vim bater um papinho com vocês rapidinho sobre a certeza que você tem daquilo que você pede para o universo. Muitas das vezes a gente insiste em um pedido, em uma coisa, principalmente se essa coisa, se esse pedido se referir ao outro ser humano. Às vezes a gente fica insistindo num pedido, mas às vezes é mais por dor de cotovelo ou por não querer largar aquilo do que propriamente por querer aquilo, por continuar querendo aquilo, aquela pessoa. Eu digo pessoa porque bens materiais é mais fácil da gente trocar por outra coisa do que o ser humano. Eu estou falando de amor mesmo, de sentimentos, de namoro, de envolvimento, de casamento, de relacionamento. Que às vezes o relacionamento já acabou, você no fundo, no fundo, sabe que aquilo ali não é para você, aquilo ali não te faz bem, você não se sente bem, mas você não abre espaço para que as coisas colaborem para você, colaborem para a sua felicidade. Você não abre espaço para que chegue uma outra pessoa, ou às vezes até chegue uma outra pessoa, mas você não quer, porque você quer aquela outra pessoa que não quer você, ou que até quer você, mas quer você do jeito dele ou dela, quer você te humilhando, te maltratando, te judiando, quer você, mas te trai, te humilha, te despreza, não respeita, não respeita os compromissos que tem com você, é desse jeito que essa pessoa que é você. Sabe, eu já aconselhei muitas pessoas que vieram falar comigo a esse respeito, a respeito de infidelidade, de, bom, N coisas assim, a respeito de falta de compreensão, mas a pessoa insistindo, falando para mim, que realmente queria ficar com essa pessoa. Um conselho que eu dou em relação a isso tudo, tanto para homem como para mulher, é o seguinte, se pergunte, pergunte para você, assim, será que realmente eu quero essa pessoa? Mas eu estou falando para você, não estou falando para você da boca para fora, como eu não quero que você pergunte para você da boca para fora? Tipo, olhar para você, se olha no espelho e fala assim, ah, eu realmente quero ele? Não, pergunta assim, do fundo da sua alma mesmo, eu realmente quero essa pessoa? Eu realmente gosto dessa pessoa? Ou eu estou querendo por capricho? Eu estou querendo para provar para fulaninha que ele está, que eu sou melhor do que ela? Eu estou querendo para poder provar para o cara que ela está, que eu sou melhor do que ele? Gente, a gente vive uma vida tão corrida, tão cheia de problemas, tão cheia de perturbações, que o que a gente puder pegar para a gente, para nos deixar tranquilos, para nos deixar divertidos, para nos deixar viver, é a melhor coisa. Então, às vezes, você não está querendo se separar daquela coisa, como se aquela coisa pertencesse a você e a ninguém mais. Às vezes, aquela pessoa não pertence a ninguém mais mesmo, mas também não pertence a você. Ou, às vezes, aquela pessoa pertence a você, sim. E quando você fizer essa pergunta, por que eu estou querendo essa pessoa? Será que eu quero essa pessoa mesmo? E quando você obtiver essa resposta de você mesmo, você vai saber até como lutar por essa pessoa. Sabe por quê? Porque aí a ansiedade vai embora, a razão vai tomar conta de você e você vai saber como lutar, como trazer essa pessoa de volta para você, como falar as palavras corretas para que essa pessoa venha até você, como fazer as suas afirmações, as suas orações, como fazer as suas orações a Deus, intercedendo por essa pessoa e pedindo para Deus te dar clareza, te dar sabedoria, para que você possa ter uma conversa com essa pessoa definitiva e essa pessoa resolver se é com você que ela quer ficar, ou se ela quer ficar com o mundo, com as baladas, com as outras mulheres, ou se for mulher com o mundo, com as baladas, ou com outros homens. Ou se realmente a pessoa quer ficar com você. Você sabia que uma conversa pode mudar tudo? Você sabia que um cara galinha, ele não nasceu galinha. E não é porque ele é galinha naquele momento que ele vai ser galinha para o resto da vida. Por que tem homens que mudam? Por que tem homens que são galinhas a vida toda e, de repente, o cara muda? O cara se afasta até dos amigos, o cara não quer mais saber de sair para bar, não quer mais saber de sair para balada, não quer mais saber de sair com amigos. É claro que eu acho assim, que as pessoas têm que ter amigos, concorda? Mas a pessoa não precisa necessariamente largar a família dele e ir para a balada. Pode, assim, concordo que sim, que a pessoa pode ir para a balada com os amigos, mas com uma consensão ali de ambas as partes, o casal concordar disso. Olha, essa semana eu vou sair com os meus amigos, a semana que vem ela sai com os amigos. Assim, tem que viver mesmo, tem que ter a vida mesmo, mas com respeito. Se você se propôs a ter um relacionamento, tem que ter respeito. A não ser que você tenha um relacionamento aberto, aí ninguém é de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, aí é outra história. Que não é o caso do que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é de se desprender, soltar. Solta para poder ver o que vai acontecer. Caramba, você se separou do cara tem meses e você não fez mais nada depois disso. Você se separou da garota tem meses e você não fez mais nada depois disso. Pergunte-se, é isso mesmo que eu quero? Vale a pena lutar por ela ou por ele? Será que se eu partir daqui e parar e pensar e falar, sabe? Que o universo me mande uma outra pessoa? Ou que o universo me mande possibilidades? Porque aí você vai começar a olhar para frente, vai começar a olhar para o lado, vai esquecer o que está lá atrás e vai falar assim, poxa, não é que aquela mulher ali, ela é interessante? Poxa, não é que aquele rapaz ali, aquele homem, ele é interessante? Porque às vezes, basta você tirar a venda dos olhos. Eu sei que tirar a venda dos olhos não é fácil. Às vezes, a pior dor do mundo é você ter que tirar a venda dos olhos e começar a enxergar. Mas enxergar com a alma mesmo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, como eu tenho o canal da lei da atração, como eu falo muito da lei da atração, você percebe no andar ali da carruagem, no desenrolar da conversa, que às vezes, a pessoa está naquela história porque ela quer provar para ela mesma que ela pode ter aquela outra pessoa de volta. Que ela pode fazer aquela pessoa ficar do jeito que ela quer. Só que o fato não é nem esse, porque ela pode trazer essa pessoa de volta, claro. Ela pode fazer essa pessoa ficar do jeito que ela quer, claro. Mas é essa pessoa mesmo que ela quer. E quando essa pessoa estiver transformada aí com você, do jeito que você sempre quis, do jeito que você idealizou, que você vibrou, que você quis. E você fala assim, não era ele que eu queria. Queria era fulaninho lá que estava lá mesmo. Ou não era ele que eu queria. Eu deveria ter tido outras oportunidades. Eu deveria ter feito outras coisas. Porque eu já ouvi várias frases de pessoas falando assim, Ah, se eu pudesse voltar no passado, eu não tinha feito isso, aquilo, aquilo, outro. Se eu pudesse voltar ao passado, eu não tinha casado com essa, eu tinha casado com aquela. Se eu pudesse voltar no passado, eu não tinha nem casado. Se eu pudesse voltar ao passado, eu tinha namorado mais. Se eu pudesse voltar ao passado, eu tinha casado com a minha primeira namorada. Eu tinha arriscado, eu tinha feito... Eu tinha feito N coisas. Eu não tô falando pra você soltar o que você tá tentando ou querendo conquistar. Eu tô falando pra você se perguntar se é isso mesmo que você quer. Pra que quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, você possa ver. Porque senão você não vai ver. As coisas vão acontecendo e você não vai ver. O universo, ele vai te mandar o que você quer, mas ele também vai te mandar alternativas. Você não é limitado. Nós não somos limitados. Por isso que tem muita gente que vive presa a uma coisa que já não existe mais. Porque não quer desprender. Não quer soltar. Solta. Solta pra ver o que vai dar. Sabe, se aquela pessoa, vamos supor, ela é baladeira. Ela te trai o tempo todo. Ela não respeita os compromissos. Você marca alguma coisa com ela e ela não vem. É aquele relacionamento que você fala, meu Deus do céu. É aquele cara que você tá com ele na balada hoje e que amanhã você vai na balada de fulano de tal. Chega lá e ele já tá com outra garota. Até quando você vai viver assim, solta pra ver o que que dá. De repente, o cara tá tão acostumado de ver você pendurada nela, que quando você não estiver mais lá, ela vai falar, opa, cadê fulaninho? Opa, mas peraí. Aí já não vai ter mais graça aquele monte de aquelas pessoas que estavam ao redor. Vai começar a prestar atenção em você. Agora, enquanto você estiver seguindo aonde a banda vai, aonde ela estiver ou aonde ele estiver, você estiver pendurada ali atrás, vai ser difícil. É muito difícil. Porque você tá segurando ali pelas afirmações que você faz. Aí a pessoa vem até você. Mas você não consegue manter a pessoa ali porque você não tem personalidade. Você vai me desculpar o que eu estou falando, mas te falta personalidade. E o que que é ter personalidade? Determinar, olha, a partir de hoje, acabou. Acabou a festa com a minha cara. Porque o cara sabe que ele vai ficar com aquela menina ali naquela balada e que na semana que vem vai pegar você. Na semana que vem vai ficar com você. Ele vai te chamar no WhatsApp, você vai responder. Ele vai conversar com você, vai te mandar um e-mail ou vai te telefonar e você vai atender. Aí você vai no encontro com ele e fala assim, poxa, mas você também tava com aquela menina ontem. Pensa que eu não te vi com aquela menina ontem. Pô, eu... É a pessoa totalmente entregue às baratas, sabe? É uma pessoa que já se entregou, que não tem mais nada ali. Sabe, que até o outro olha e fala assim, caramba, tá aí disponível pra mim a hora que eu quiser. Sabe, independente de qualquer coisa, eu não sei se a sua história se encaixa com essa. Mas, aprende a soltar. Eu tô falando aqui de relacionamento. Mas até emprego também. Às vezes surgem oportunidades e você não quer largar aquele seu velho emprego. Porque, pô, eu batalhei tanto pra poder chegar até onde eu cheguei. Ou eu tô esperando aquela promoção que não vem e vai passando o tempo e você preso ali e nada acontece. E tem gente que fica no trabalho porque tá disputando o cargo. Já recebeu propostas, mas não quer sair... Propostas de trabalho em outra empresa, mas não quer sair daquele lugar porque tá disputando com a coleguinha. Uma vaga com a coleguinha pra poder ver quem pode mais. Gente! Viver a vida do outro. Viver em disputa. Deixa isso aí pra competidores que competem por medalhas, né? Você viu as Olimpíadas que nós tivemos aqui no Brasil, entendeu? Tanto as Paralimpíadas como as Olimpíadas. As pessoas estavam competindo ali um com o outro. Mas é pra ganhar medalhas, porque são esportistas. Não porque são empregados numa empresa e tá disputando com fulaninho ali pra poder ver quem ganha o cargo primeiro. Um puxando o tapete do outro. Um puxando o saco do chefe. Gente, isso aí, o chefe chega em casa e comenta com a esposa ou com a mulher e fala, nossa, estão completamente desequilibradas lá. Desequilibrados lá. Sabe? Disputando. E eu não vou dar a promoção pra nenhuma das duas. Não vou dar a promoção pra nenhum dos dois. E você ali, um puxando o tapete do outro, um derrubando o outro, emagrece, cai em depressão, fica doente, porque tá brigando com o coleguinha ali. Gente, solta. Quer vender o carro? Vende. Quer vender a casa, trocar por uma casa maior? Troca. Ficar tão preso a bens materiais. Pra quê? Se você tá trocando por uma coisa melhor, se você tá se dando a oportunidade de ser feliz. Olha, eu sei de pessoas que querem morar num sítio, querem sair da cidade, mas não querem vender a casa, porque a casa foi dos pais, porque a casa tem uma história e não quer se desfazer daquele bem, pra poder, mas tem um sonho de morar no interior, ou de morar na praia, de morar na serra, mas não quer largar a casa ali na cidade, porque a casa é herança dos pais e não quer se desfazer, ou não quer se desfazer porque não tinham nada e construíram aquela casa enorme e tudo, e agora não querem vender a casa pra poder morar em outro lugar, mas são loucos pra morar em outro lugar. Tá entendendo? Assim que às vezes a pessoa deixa de ser feliz porque não solta. Solta e vê o que vai acontecer. É tão gostoso quando a gente vê as coisas acontecendo, eu consigo ver as coisas acontecendo, o universo, tipo Deus que é o dono de tudo, né? Fazendo com que o universo faça a dança das cadeiras assim, na sua frente. É de encher os olhos de alegria, as oportunidades assim, circulando assim na sua frente. Eu consigo ver e me sinto muito feliz com isso. Eu consigo ver. Eu consigo ver as coisas acontecendo na minha frente. Porque eu consigo soltar. Quando eu não quero, ou quando eu quero ver o que vai acontecer, ou quando eu quero que alguma coisa aconteça, só que aquilo que eu tenho ali tá atrapalhando, ou tá me fazendo sofrer, me fazendo chorar, me fazendo doer, tá doendo em mim, eu solto e falo, olha, eu vou soltar porque eu quero ver o que vai acontecer. Qualquer coisa eu pego de novo. Ou qualquer coisa eu não quero mais pegar. Então é isso. Eu espero que, de alguma maneira, eu tenha feito você entender que às vezes é preciso abrir mão de algumas coisas. Até pra pegar depois. Eu espero que você consiga entender que o universo, ele vai te mandar aquilo que você tá pedindo. Mas que ele também vai mandar outras coisas pra que você possa escolher. Ou que você possa olhar ao redor e ver que não é aquilo que você queria. Eu espero, de verdade mesmo, de coração, que você consiga ver o dançar das coisas acontecendo na sua frente. Eu espero, de verdade mesmo. Eu espero que você fique aqui. Porque sempre vai ter um vídeo, um áudio, que vai se encaixar perfeitamente pra você. Um grande beijo. Namastê. Fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, do áudio, e do que eu falei pra você, dá um curtir no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, fala pras pessoas aí, porque às vezes a pessoa conversa com você aí do seu lado, e fala pelas coisas que tá passando, e você não quer dividir o que você vem recebendo. Não que você tem que falar e contar e dizer a sua intimidade, mas conversa com as pessoas. Já pensou em fazer afirmações positivas? Já pensou em pensar positivo? Sabe, eu tô aperfeiçoando, assim, eu tô fazendo diferente, tô fazendo algumas orações positivas, algumas afirmações positivas. Se essa pessoa for seu parceiro, e você sentir no seu coração que você deve orientar e ajudar, faz. Porque eu penso assim mesmo, que uma bênção dividida, é uma bênção melhor ainda, multiplicada. Eu penso assim. Tá bom? Fiquem com Deus. Já é madrugada já, mas eu já falei pra vocês que eu gosto de gravar os vídeos de madrugada, que eu tenho mais tempo. Também tenho um trabalho paralelo, e agradeço imensamente por essa oportunidade de estar falando com vocês, e pela oportunidade de falar sobre a lei da atração, sobre os segredos, sobre cocriar, sobre afirmações, que eu amo falar, eu amo, amo, amo ver essa dança do universo ao nosso redor. Eu amo, eu amo a vida, entendeu? Se Deus me disponibilizou essa oportunidade de estar com vocês, de falar com vocês, de conversar com vocês sobre as leis do universo, se o YouTube possibilitou esse contato, esse intercâmbio de ideias, de tantos conhecimentos, ótimo, ótimo pra gente, tudo que é progresso, tudo que leva a gente à luz e à sabedoria, isso aí é 100% vibrante. Tá bom? Fiquem com Deus, agora são duas e quarenta da manhã, mas eu tô super feliz. Eu fiquei pensando o dia inteiro sobre isso, sobre soltar, soltar as coisas, pra que as coisas aconteçam, até pra você pegar depois, sobre ver se realmente vale a pena, se aquilo que você tá pedindo pro universo vale a pena, se é isso mesmo que você quer, porque senão fica uma bagunça danada, às vezes você não tá recebendo, porque nem você sabe realmente o que você quer. Isso pra tudo no geral. Eu citei relacionamentos, mas é pra tudo. Ok? Fiquem com Deus, namastê, um grande beijo, gratidão, gratidão mesmo. por estar falando com vocês. Beijo, beijo, e até o próximo vídeo. Espero que seja o mais breve possível. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo.